O povo do Pará de um bom geral não teve recursos da Copa do Mundo, apesar de ter uma torcida fantástica. Mas sai o nosso ginásio poloesportivo, a nossa arena guilherme paraense, o dinheiro público e exclusivo do imposto do povo do Pará. Não teve aquela farra financeira da Copa do Mundo, não teve aquele derrame de dinheiro dos Jogos Olímpicos nem dos Jogos Pan-Americanos. Mas está aí um ginásio, quem conhece, de primeiro mundo, padrão olímpico, 12 mil pessoas com recurso que sai dos impostos do povo do Pará. Tinha gente que era do contra, estava lá no ginásio e ficou, realmente é de primeiro mundo. Guilherme Paraense é o nome do ginásio, o primeiro brasileiro a ganhar uma medalha de ouro olímpica. Paraense no nome e Paraense no nascimento. O gente da gente estava lá, claro. O gente da gente está inaugurando... E assim gente da gente, começamos o nosso programa, isso é a festa da garotada. É o trabalho com as crianças, com os adolescentes, uma abertura totalmente diferente do nosso programa, na inauguração da nossa arena, o Mangueirinho Guilherme Paraense. O que você quer dizer, rapaz? Aqui é o meu pai, mano! E você? Aqui é o Mangueirinho, que é para ver aqui. E você? Eu gosto muito aqui do Mangueirinho, obrigado por que eu gostei do Mangueirinho. Ah, bacana, beleza. E você? Eu gosto muito do Mangueirãozinho. Agora que estão estreando, vai ser firme. E eu gosto do Mangueirãozinho, que dá para cantar tudo aqui. É bacana, dá para jogar, dá para brincar, dá para cantar, dá para dançar. E até masquete, vôlei. O Rosíris é para isso. Não, sou carioca. Mas é paraense? Ó, descoração. E o que representa nesse contexto? Uma pergunta bem óbvia, óbvia de um repórter, de um jornalista. Mas relembrar uma figura como Guilherme Paraense, numa obra realmente maravilhosa aqui do nosso estado, O senhor veio do Rio para cá, lembrando a primeira medalha de ouro do nosso país em Jogos Olímpicos. A ligue é muito grande. E essa ligue é o retorno da humildade que meu pai tinha. Foi conquistor, fez a obrigação que eu tinha que fazer. E eu me sinto muito orgulhoso disso. E quando vocês aqui do Pará fazem isso, a minha emoção aumenta mais ainda. E eu já estou meio com medo dessa emoção me pegar. Mas eu estou muito satisfeito, muito alegre. Mais uma homenagem. Não sei se vou ter a terceira, que já, nessa altura eu vou subir. Agora, o senhor Zíris, e assim, o seu pai teve toda essa representatividade no desporto olímpico, no cenário brasileiro e mundial. E depois? Deu um de vocês? Ah, não deu. Não deu. Inclusive eu pensei, ele falou, olha, tiro é um esporte muito caro. Então não sei. Não quis mais, não quis saber. E a neta? É muita honra. É uma honra muito grande. Eu convivi com ele como um avô. Uma pessoa que eu sentava no colo e ele me contava histórias. E anos depois é que eu soube desse feito, né? E que as origens dele eram aqui. E assim, eu estou muito feliz. Eu não conheci a cidade, que também é a minha origem, né? Então, muito honrada e muito agradecida por essa maravilha que é essa arena de estar aqui. Meu querido, me permita falar assim, porque eu tenho uma afeição, um apreço muito grande por essa figura, como atleta, como dirigente, José Miranda, José Ângelo Miranda Sobrinho. Verdade. Prazer imenso estar com você novamente. Afinal de contas, é um momento de alegria. Para nós é ímpar estar presente nesse ginásio. E eu fico muito feliz. Até porque no projeto inicial, com o nosso ex-secretário, o José Augusto Afonso, e o nosso engenheiro Mergulhão, Cris, que juntamente com o arquiteto Alcir Beira, se criou exatamente o primeiro projeto, que obviamente, posteriormente foi adaptado e foi finalizado. Mas é momento para nós que praticamos esporte, para mim que convive esporte até hoje, é ímpar de alegria. José Ângelo, eu estava dizendo que a notícia da mídia é que vai ser uma seleção máster do Brasil contra a seleção máster do Pará. E eu disse assim, olha, com todo respeito ao vôleibol atualmente, apesar do Hugo Montenegro viver informando, né? Mas eu digo, um dos últimos craques do vôleibol, será que o José Miranda Sobrinho vai jogar o José Ângelo? Não, o José Ângelo está sem condição. Realmente, essa turma aí está na faixa de 40 anos, eu já tenho 66 anos. Eu realmente fico feliz de assistir Marcelo Negrão, a Fofão, vai estar presente também o Nauber. Então, atletas que fizeram. E pelo Pará vai estar o Jarbas, vai estar também o... Não me recordo o nome dos outros dois, são bem mais novos do que eu, mas é motivo de alegria realmente estar presente aqui, Edson. Depois de três anos de obras que mobilizaram quase mil operários paraenses, a Arena Guilherme Paraense, popularmente conhecida como Mangueirinho, abriu suas portas ao público. Erguido em uma área de aproximadamente 23 mil metros quadrados, o novo ginásio poliesportivo, construído pelo governo do estado, dentro do complexo esportivo do Estádio Olímpico do Pará, na rodovia Augusto Montenegro, em Belém, obedece a todas as especificações exigidas pelo Comitê Olímpico Brasileiro, o COBE. Eu estava lembrando aqui, Paulo Seráfico, daqueles áureos tempos, eu falei com o Miranda, com o Zé Angelo Miranda, do vôlei. Agora o Seráfico, do basquetebol, demorou, mas chegou. É, demorou, mas chegou e eu espero que tenha chegado em boa hora. Se o seja, para alavancar o nosso esporte amador, como vôlei, basquete, salão, handball, e fazer com que o Pará volte ao nível que sempre foi em outras épocas, esse ginásio. Quem não jogar bem aqui, não joga em lugar nenhum. E o detalhe, é bom lembrar que o Paulo Seráfico mantém firme e forte uma associação de basquete e máster. E isso aí é para motivar a turma aí, Seráfico. É verdade, que por sinal, o Paruano fará 20 anos de fundação. E esperamos também ter a nossa vez aqui, brincar um pouquinho nessa quadra, que isso não é quadra, realmente é uma arena multiuso, espetacular. E aí É o professor do Parque, o Voracom do Parque. É o professor do Parque. Considerado um dos maiores e mais modernos ginásios do país, o Mangueirinho, como já é carinhosamente chamado pela população, foi projetado para receber um público de quase 12 mil pessoas sentadas. Neste total, 247 lugares serão destinados aos portadores de necessidades especiais. Orçada em 94 milhões de reais, com financiamento do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, a obra tem modernos equipamentos de informática, piso olímpico, constituído de amortecedores de borracha neoprene, que ajudam a reduzir impactos e risco de lesão dos atletas. A cobertura com telhas termoacústicas, placar eletrônico multimídia de última geração e cadeiras antifogo. O mesmo material usado na Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil. O ginásio também é o primeiro do Pará e um dos cinco do país completamente refrigerado e tem sistema de Wi-Fi, com acesso livre à internet, através do programa Navega Pará, desenvolvido pela empresa de tecnologia da informação e comunicação do estado do Pará, Prodepa. Primeiro, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Quero agradecer a imprensa, que é absolutamente fundamental em uma sociedade democrática para difundir, para divulgar. Quero agradecer os membros da família de Guilherme Pará, o homenageado nesse momento. Lembrando que sou daqueles que acreditam que quem não tem história e não tem memória, não tem futuro. Esse é um justo reconhecimento a um paraense que, no seu próprio nome, já tinha registrado o seu amor a esse estado, Guilherme Pará. Essa arena, ela tem muitos significados. Primeiro, certamente, sonho de muitos esportistas. Gerações e gerações de atletas que sonharam com a possibilidade de ter um espaço dessa natureza. Então, é mais um equipamento que o estado ganha, é mais um equipamento que a cidade de Guilherme ganha, que a região metropolitana ganha e que tem, sim, tem o condão de aglutinar, de juntar as pessoas. E isso me deixa muito feliz. Quero mais uma vez esclarecer que essa arena foi construída com o dinheiro dos paraenses. E isso é absolutamente fundamental para que cada cidadão, cada homem e cada mulher, ao aqui, passar, frequentar, que possa dizer, tem um pedacinho meu aqui nessa arena. Além dos esportes indoor, como vôlei, basquete, handball e futsal, a Arena Guilherme Paraense foi projetada para receber diferentes eventos, como, por exemplo, UFC ou shows musicais, já que também dispõe de um palco móvel. Música Música Vai em cima na palma da mão, vai! Tchau, tchau, tchau!